Aqui é o André do Switch em Brasil, eu sei que normalmente no dia de hoje eu tarei uma gameplay de Mario, tá? Mas eu vi muitos rumores, a Nintendo meio que confirmou que ela não vai participar da E3 Eu acho que foi confirmado já faz uma semana, parece Mas muita gente tá pegando essa informação e dando a notícia que a Nintendo não vai participar Porque ela não tem anúncio pro final do ano Ou que a Nintendo não vai participar porque ela não tem mais jogo pra mostrar Ou porque a Nintendo não vai participar porque... Enfim, né? Toda a relação, ah, porque não tem nada pra mostrar pro ano que vem Ou porque o novo console, eles estão preparando o novo console Enfim, um monte de babojagem, né? Porque todo ano tem que ter, né? Baboseira Mas enfim Cara, a Nintendo não participar da E3, é claro que é chato Porque é um evento de games e tal Mas a Sony e a Microsoft também não vão participar Então ficou meio que... Ninguém tá participando Vai ser um lugar só de jogos, aparentemente Eu não sei o que vai ser dessa E3 Já que a Nintendo, a Sony e a Microsoft não vão instalar Eu sei que vai ter Ubisoft, Square Enix, várias outras empresas Mas assim, as três principais não vão instalar Então uma pena ir pra E3 Mas vamos pensar assim, tá? Por que que essas empresas não estão participando da E3? Não, provavelmente que eles não veem motivo pra participar Talvez porque o investimento é muito caro Eu acho que a Nintendo já descobriu que... As pessoas vão ver a Direct dela Certo? Tando lá ou não E a Nintendo tá mudando essa pegada de como ela distribui Como as pessoas estão jogando os seus jogos, tá? A Nintendo tá liberando muita demo Pelo próprio console, etc Mas também nos seus estandes ao lugar Por todo os Estados Unidos, Canadá, etc Eu, enfim Eu trabalho na frente de um estande da Nintendo Então, por exemplo Dentro desse estande você pode jogar Metroid Que acabou de lançar Tem o Kirby que saiu hoje Tá disponível também Quer dizer, saiu ontem pra vocês, né? Então E o Kirby A demo do Kirby tá disponível no Switch também Você pode baixar na sua casa e jogar Mas dentro desses estandes Tem demos exclusivas de estandes, né? E que nem eu falei Sempre que tem algum jogo novo, etc Acaba aparecendo uma demo dessas, né? O Fire Emblemat Uma demo exclusiva de estande também Então, assim A Nintendo tá mudando essa percepção dela Em relação a como as pessoas têm acesso Aos seus jogos, né? Eles estão colocando muito mais Interesse em distribuir esses jogos Pra várias lojas, etc Pra você poder jogar E não dependeram tanto desses grandes eventos Então, que nem eu falei, né? Aqui, por exemplo, no Canadá As Best Buys tem estande da Nintendo Pra você jogar E todas elas têm os lançamentos mais novos Já disponíveis, né? Pra você testar Incluindo o Metroid e o Kirby Que acabou de sair Mas, enfim Eu falei da Best Buys Porque é o lugar que eu mais trabalho Mas The Source E outras empresas canadenses Também têm esses estandes da Nintendo E alguns Walmarts têm Não todos Então, assim, né? Então a Nintendo tá presente em várias lojas Pra quem tá afim de Enfim, de pegar e testar seus jogos, né? E, que nem eu falei Em termos de anúncio A Direct faz muito mais sentido Do que Tá lá na E3 E fazer um show e etc Porque no final das contas O show da Nintendo na E3 Era um vídeo, né? Faz muito tempo Que era só um vídeo Então Você não precisa tá lá Você não sabe Você não precisa gastar esse dinheiro Fazer um stand Fazer um baita negócio É Pra três dias, certo? De evento Que Sendo que você pode fazer tudo Né? Online E, sabe? Não gastar tanto dinheiro Então eu acho que a Nintendo Tá mais indo pra essa pegada Ela vai continuar fazendo Suas Directs Acredito que Três vezes ao ano, né? Uma no Começo do ano Uma no meio do ano E uma no final do ano A do meio do ano Pra falar tudo que vai lançar Até o finalzinho do ano A do finalzinho do ano Pra falar tudo que vem No início do ano Ano que vem E a do início do ano Pra falar tudo que vem Até a metade do ano, né? Geralmente é assim que funciona E aí tem as Indie World Tem as Pokémon Direct E tem algumas Directs especiais, né? Mas de maneira geral São três grandes Directs Que a gente tem ao redor Ao longo do ano, né? Então, assim É um sistema que funciona bem Então, geralmente Quando era E3 A gente tinha essa Directs De meio de ano, né? Que é o anúncio Tudo que vai vir pro final Daquele ano Mas sem E3 Também você tem a possibilidade De colocar Directs Em outras datas Outros horários Talvez você não queira Divulgar ainda em junho Julho Talvez você queira fazer Uma Direct mais pro final de julho Alguma coisa assim Então você tem um pouco mais De liberdade De como você vai Preparar todas As suas apresentações E etc. Ao longo do ano, né? E que nem eu falei Pra testar os jogos Pra fazer o teste dos jogos Você... A Nintendo já tá liberando Isso muito mais Ao longo Que nem eu falei, né? Dos Estados Unidos Do Canadá Pra lembrar que a E3 É nos Estados Unidos Então é uma Uma região E tem limite De quantas pessoas Podem participar e tal E geralmente tem um público Muito pequeno de pessoas Pô, André A E3 é enorme É, mas comparado Com a população Do país É tipo nada É um público Muito pequeno De pessoas mesmo Então faz muito mais sentido Você distribuir isso Pelo país inteiro Que qualquer pessoa Que não queira gastar Mil dólares No ingresso Tem acesso A testar os jogos Que acabaram de lançar Ou conhecer os jogos Que estão por vir Ou jogar algumas demos Novas, etc Então faz sentido Entendeu? Faz sentido A Nintendo mudar Um pouco essa Essa pegada Ser uma empresa Mais próxima Do seu público E Claro, né? A gente tem que levar Em consideração também Que A custo, né? Simplesmente o custo De participar da E3 Que talvez A Nintendo Chegou a A conclusão Depois de Vários anos De pandemia Vários anos Sem ter E3 presencial Que não vale a pena Voltar no presencial Mais Não vale Pô É pesquisa Investimentos Você descobre Esse tipo de coisa E me parece Que realmente Não vale mais a pena O que o pessoal Tá mais Interessado Em fazer Que é ver as notícias O pessoal Fica interessado Também na Direct Que a Nintendo Faz dentro Do próprio site Deles Etc Enfim Do Youtube Da Twitch Em vários lugares Está disponível Até mesmo Dentro do próprio Switch E E que nem eu falei Para testar Para testar Os jogos Para ver Os jogos Que estão Por vir A Nintendo Tem os estandes Deles espalhados Pelo Estados Unidos Inteiro Pelo Canadá Inteiro Não necessariamente Precisa Estar lá Fisicamente Para ver Um negócio Desse Você pode Ir na Best Buy E ver também Entendeu Então Faz sentido Esse caminho Assim Para ser mais Vamos dizer assim Está mais próximo E etc Eu acho Que a Nintendo Voltaria ano Que vem Para o anúncio Do novo console Porque aí sim Para lançar O novo console Ele não vai Estar disponível Em nenhum lugar Obviamente Você não vai Ter acesso A esse novo console Antes de ser lançado Mas Para o anúncio Do novo console Faz sentido Você fazer algo Presencial Ter algum display Só para mostrar Como ele vai ser Aí beleza Nesse Nesse Ponto específico Eu entenderia A Nintendo Voltar ano que vem Por exemplo Só para anunciar O novo console Se o novo console De fato Vem em 2025 Acho que faz sentido Na E3 De 2024 A Nintendo Estar lá Para anunciar O seu novo console Para que as pessoas Possam ver Um protótipo Alguma coisa assim Lá Em loco Agora Se for só Para lançar jogo Mais uma vez Acho que não tem Por que você Estar lá Presencialmente Para fazer isso Você pode fazer Isso online Você pode fazer Isso que nem Eu falei Nas lojas Você já tem Em parceria Não tem Não tem necessidade Não tem necessidade De você estar Fisicamente Num evento Presente Para mostrar Esse tipo de coisa No caso De um console Novo sim Porque aí você vai ter Um protótipo Alguma coisa Talvez que você Queira mostrar E aí sim Você precisa ter Um lugar específico Para fazer Essa demonstração Você não vai Instalar Protótipo De novo Console No Estados Unidos Inteiro Geralmente você vai ter Um só E aí beleza Eu falo um só Mas assim Alguns poucas unidades E até porque você não quer Correr o risco E as pessoas Roubarem isso Alguma coisa assim Então você vai ter Uma menor quantidade De unidades possíveis De preferência Uma só Para estar lá no evento Só para mostrar Em exposição Nem para tocar Nem nada do tipo Então nesse aspecto Faria sentido A Nintendo voltar No que vem Ou enfim Participar de qualquer evento Que seja Para anunciar Esse novo protótipo Mas tirando Esse aspecto Muito específico Do tipo Literalmente Vamos lançar Um novo console A gente precisa Estar presente Para mostrar Para mostrar O nosso protótipo Não faz sentido Mais a Nintendo Ficar participando Desses eventos Que mais uma vez Jogos Você pode apresentar Online Igual ela está fazendo Já faz 3 anos Eu falo 3 anos Que ela não está Participando Que ela não está Participando Da E3 E que a E3 Não está sendo presencial Está tudo online Então a Nintendo Já viu que ela consegue Fazer digitalmente mesmo E se for só Para mostrar Alguns jogos Que estão por vir E etc Que nem eu falei Hoje em dia A Nintendo Já tem um monte De stand espalhado Por vários Cantos Dos Estados Unidos Do Canadá E provavelmente Outros países também Eu posso falar Desses dois Porque é onde eu estou Eu estou no Canadá Meu irmão está nos Estados Unidos Então eu sei que tem Nesses dois países Mas Imagino que Na Europa Também deve ter E etc Então nesse aspecto Específico Enfim Não vale a pena Certo Você já pode Se aproximar Do público De outras maneiras Mas é isso Gente Isso aí é só Para falar Que tipo O fato da Nintendo Não estar na E3 Não significa nada Pode ser Simplesmente Que Eu falei A gente fez isso Digital durante tanto tempo Não precisa estar lá Fisicamente É uma perda de dinheiro E beleza E as outras empresas Pensaram a mesma coisa A Sony e Microsoft É mano É uma perda de dinheiro Não tem nada Para mostrar Jogo A gente mostra online Não precisa estar lá E todo mundo Chegou a essa conclusão É isso Fim A E3 Vai a falência Fazer o que Coitado da E3 Mas vou ficando por aqui Valeu Falou Abraço Até a próxima E fui